Olá amigos que acompanham o Vajota Notícias Hoje é sabadão, 15 de abril Olha aí que imagem linda é essa Pessoal aqui na galeria do Açú de Araras A gente tá mostrando essa imagem no final Da tarde desse sábado Você que acompanha nossas redes sociais Galerinha tomando banho Olha aí, Águas do Araras, é assim Imagem do quarto maior açude do estado do Ceará Com 100% da sua capacidade Sabadão Mostrando essa imagem pra você É só alegria nas águas do Araras Fábio Dourado Mostrando essa imagem exclusiva pra você Bom dia Melhor Porque eu tá aí Amém.